Após anos de treinamento árduo, eu finalmente encontrei meu rival Mas não esperava que ele estivesse assim O que fez pra alcançar tais habilidades, Ed? Comia virado pra parede No escuro Ouvia audiobook para dormir Relaxe, pense no combo E assistia três horas de vídeos motivacionais Que? O ano foi tudo lá na... Bonox! A Bonox é o melhor lugar para comprar gift cards de jogos e plataformas Lá você encontra a RP para mudar de visual Você tá ferrado, Sub-Zero Mas eu sou você RP para conseguir uma arma melhor E muitos outros como Steam, Rancho Roll e Uber Além de aceitarem PIX como forma de pagamento Agora já está disponível o aplicativo da Bonox Ficou muito fácil e seguro de comprar seus gift cards E então, preparado? Nunca estive tão pronto Pera, isso aí não tá quente não Vai vir aqui quando eu amassar seu crânio Mais um mês contigo Esse Qzinho pra cancelar Tu não pega ele da noite pro dia, mano Scanner sequestro Não vai Pagar a mão de ser trouxa Caralho! Não, não, não Fui moleque Fui moleque Fui moleque Que isso, cara? Fui moleque Fui moleque Fui moleque Você tá no tutorial Desde que você abriu o jogo Pra primeira vez Isso daí eu achei uma grave ofensa Nossa, que susto Meu truta Mas fica tranquilo Se você continuar jogando desse jeito Você vai ser rebaixado pro tutorial Primeiro player Já falaram que você parece o Heronda do Street Fighter 2? Não, não, não Ela tá acendendo a MS E te ganhou duas vezes ainda Foi só o Predix Do quê? Que isso? Uau! 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 Caralho, velho O que que é isso aqui, porra? Empregue o chefe Perguntou se eu já fiz Algum curso técnico E eu disse que já fiz Seu curso da Top Learning Fiz certo Vou conseguir trabalhar Vai Tranquilamente Dog, espera Meu Deus Meu Deus Espera eu espanhar ele Meu Deus Meu Deus Isso é muito bom Ah meu Deus Eu sou eu com minha bolsa Cara, tô com Tô cheio da grana Tô cheio da grana Tô cheio da grana Vai tomar no cu Cara Foda-se Quanto de gold que eu ganho Nisso aqui, cara? Bom dia, Guilherme Pode ligar a câmera pra gente Ligo sim, irmão Não, fecha de cu Tu leva o que? Oxi, eu levo o pica Não, lá ele Eu levo o cu Não Lá ele Peraí Eu não vou passar fecha mais não Vai assim, flash ult Essa é o estadinho Que podia ser pra tentar ir na Ult pra dentro Essa aí é nova Caralho, Pedrão Tu joga muito Que a gente tem um Mastery, Pedrão Caralho Fica menos, Pedrão Mas ele tem Cinco mil mensagens, pô Como que eu vou ler tudo aí, foda Caralho, Ezinha Só meter o pé, velho Me dá licença Eu vou cagar Ele fez assim, ó Como é que é? Eita, Brucim Eu não tô sim, mano Brucim, calma Caralho, que goideira da porra, mano Eu tinha ido de bala, tá? Caralho, eu não me chudei, mano Eu não me chudei Dois MVPs é meu recorde, eu acho, aqui na Loud Tipo, acho que desde que eu entrei eu ganhava tipo Um no máximo assim pro split Mas agora eu tô com dois Não sei, acho que o Takeshi ficou com dó de mim O Céus olha muito fofinho, né? Eu fico pensando O que que ele faria O que que o Céus pensa quando ele, sei lá, mano Quando ele bate o dedinho dele na quina do sofá Eu acho que ele pensa tipo morango Ele não pensa em tipo Ah, puta que pariu, bati o pé Que vida horrível Caralho Merda Vou comer um co... Não Ele bate o pé Aí ele, ai, Cacilda, meu Deus Que droga Não queria que isso acontecesse Sei lá Xingaram a mãe dele Ele, ai, amigo Por favor, que ultraje Que frearam Que? Freou, freou Tá aqui, tá aqui Freou? Aham Boa Então, GG Calma aí, calma aí Já tirou ele? Não Deixa eu ver o negócio Cara, ele saiu muito rápido Meu Deus Freia, freia, freia Não, ele saiu voando Ele saiu voando Você matou ele, hein? Meu Deus Ele parece o Massa Cinzenta do Ben 10 Será que dá merda Eu digito a Massa Cinzenta aqui assim, galera? Ah, dog Andando pra frente Dando hit Vai, vai, vai Vamos, zoe Vamos, zoe Acredita Isso, gatinha Aqui embaixo Aqui, vai, vai Meu amor deus Aqui, menino Aqui, a Sabina Não consegue dar o auto-ataque Ai, o Vlad Chegou Meu Deus do céu Vai matar todo mundo Zônias Agora você vai ter flash pra sair vivo Pegue Ignite Foguinho dano Meu Deus Vai, Pyke Tá bom, tá bom Que isso, cara? Que isso, véi? Meu Deus Me mataram, véi Mano Fizeram milagre, véi Não, não tem como ganhar de Fiddle É impossível Essa hora não tem nem Não é um cara avulso pegando o Fiddle É um cara que, porra O cara tem um espantalho no quarto O maluco mora num milharal O PC dele fica no meio de um milharal Não é um cara que fala Ah, vou jogar de Fiddle O cara, ele tem um corvo de estimação Enquanto o Nicky Link Passa todos os dias de sua vida Jogando como o homem mais tryhard do mundo em League of Legends Conseguindo atingir os âmbitos mais altos Que todo player gostaria de chegar O top 1 Aiel, por sua vez Consegue fazer tudo isso E mais um pouco com o uso de sua sorte Afinal O Aiel não cai no time ruim O Aiel só ganha Só cai com personagens Da história, do folclore brasileiro em seu time O que é isso, Kaique? O Daniel de costas? Como assim, mano? Pra ele dar uma tia pro Naruto Sasuke aqui Um de costas puto conversando O que é que eu falo? Eu falei Fala assim Naruto Nesse momento, Pedro Pedro Para de dar prioridade pra um corno de aço Pedro, você vai estar sempre isso na sua cabeça Todo menhaço é corno Todo menhaço não merece ser campado Porque ele trola as partidas Ah, mano A Aiel não devia ter batido no cara Pô, deixava vir um pouquinho mais Que daí eu tacava a bolinha de fogo nele Ai, velho Caralho Sou ruim demais Não quero ouvir um pio nessa casa, hein, mano Tá muito frio, tá muito frio Ainda Tá na onda Pique, né? Tô mesmo Meio de óculos no ciclope Não é segredo Caralho Claro, sempre Ô bigode, louro Ô, que bigode? Não tem Elas elogiaram não? Não, claro que não Mas estão elogiando o cabelo Também não Três mulheres falaram Vai tomar o c... Ah, não é possível Ah, ô, não dá Não dá, não dá, guys O cara foi pro inferno por causa da mulher Eu entendo Oi, Naros Já fui na rua Augusta Ah Ah Dude, look at my slats Cara, what have you done to me? You're getting float limit You're gonna be invincible I think Yeah Oh, no No, he got one shot Wait, wait, wait Ah, ha, ha Boa Meu Deus, sério, sério Mano, gente Cara, eu jogo muito com esse herói Mas é uma coisa assim Que eu nunca vi na minha vida, tá ligado Caralho Pior que Ai, 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 ai Trocou de dedo, trocou de dedo, trocou de dedo Eu baixei no microfone Cara, ataca, cara, ataca, 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 ataca Não, ele montou Não tem como saber, né Mas deu pra entender o contexto? Não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Pior que Nossa, ele é doente, tá embalado aqui, tá Por que que esse cara tá trolando o game, mano Mano, olha o servidor EBR, mano Cara, que varza que esse bagulho é, mano O cara O cara vem correndo Falando de mobility, viado Não dá pra tancar isso aqui, não, mano E aí Ai, nao, nao Ué, cadê a vida do dragão? Essa perna não é sua casa, dragão? Eu não goto, hein? Fala pra vocês que eu não goto, viu? Moleque, o que foi isso? Vai estar evoluindo, vocês viram? Joga muito, cara. Não consegui um Zed 2. Até agora. Não consegui um Zed 2. Agora, nesse round, eu vendi o Zed e desisti. Tava até agora tentando. Zed 2. Eu vou quebrar esse computador no meio. Pega o machado. Me traz o machado que eu vou picar essa merda. Cara, não existe isso, velho. Não tem como, irmão. Cara, eu estudei probabilidade estatística na faculdade. Cara, se aparece o professor que me deu probabilidade estatística na faculdade, eu rebento ele. Não faz, não? Putz. My bad. Eu achei que ele ia morrer ali. Eu não achei que ele tinha pulo, não. Meu Deus, Arthur. Pô, não foi nem tensão, não. Não é pra mim não, rapaz. . . . . Não é pra mim não, rapaz. Ao lado, realmente mudou bastante, principalmente o tamanho crâniano do Muzi. Ué, como é que muda o tamanho crâniano? Eu quero diminuir o meu, velho, dá? Esse aparato aqui, esse, é... É pra cortar linha de pipa? Nem fudendo, cara. E, porra, olha o veículo, porra. Como é que isso aqui é pra cortar linha de pipa, cara? Muita gente burra aí, hein? What the fuck? Bota o pé, mano. Podia ter feito isso umas cinco vezes, então. Não, não. Que isso, que isso, que isso. O trabalho que eles tiveram pra codar um ataque básico que vai, tipo... Não, não. Que isso, mano? Isso aqui é do Yasun, irmão, não. Tipo, ó, se liga. Se ele passar o alvo aqui, ele bate nos dois. Da hora. Se ele vir mele, ele bate em um. Da hora. Se ele vir aqui, ele bate nos dois. Isso é, mano... De verdade, mano. O LOD PC é uma bosta, você é louco. Calma, calma, calma. Não cobra, não cobra. Não cobra, boa. Os jogadores partem pra cima do juizão. Olha o Johnny livrinho, ó. Já vi. Já vi. Culeca, culeca, culeca. Que isso? Nossa, tu viu... Já vi. Tu viu o que é... My Holy Water. Meu Deus! Todo mundo caiu! Foda-se! Eu vou mandar o Aphelios, volte aqui! Eu vou dar a triple kick com todo mundo descer. Foda-se, seu irmão de filha da puta! A vida é injusta mesmo, caralho! Tá bom. Tá bom? Minharinha, boa noite, viu? Obrigada pela participação. Beijo. Boa noite. Tem como você mandar um UU pro chat? Dobre e passe pro próximo, tá? Putz... Isso aqui é a dive, tá? Isso aqui é a dive. Vamos, vamos, divezinho, divezinho. Meu Deus, mano. Efetivo. Efetivo. Eu fui promovido a comandante do FBI. Caralho, aí, cara. Porra, aí sim, mano. Esse daí pulou o muro do manicômio com o portão aberto. Meu canal do YouTube continua o nome. Sa, ela, sa. Tire-vi. Protege o... Tire-vi. Boa! Meu Deus! Moveu pra pancada do Morphite. Batei com ele, batei com ele, batei com ele, batei com ele. Mota, dog! Espera, cara. Fica preso, mano. Cara, era só esperar o cara ficar preso no W da OQ. A gente foi jogar junto, aí eu fiquei explicando pra ela. Ah, tu tem que controlar a economia, fazer isso daqui, fazer a build, não sei o quê. Tu vai fazer a build aqui, tu vai jogar pra não sei o quê, vai, 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 vai. E ela jogando assim. Nossa, um timo, que bonitinho. Botava em campo. Nossa, cog mal, que fofo. Botava em campo. Ela ficou em segundo, eu fiquei em sétimo. 3, eco do call. Olha o que vai virar. Ah, tá banido.